E como acontece tradicionalmente, todos os anos a Cavalgada marca a abertura oficial da Expo Acre 2009. E apesar do frio, a festa promete elevar a temperatura na capital. A movimentação da já tradicional Cavalgada de abertura da Expo Acre 2009 ao longo do Calçadão da Gameleira, entre as ruas 17 de novembro e Boulevard Augusto Monteiro, começa logo nas primeiras horas da manhã. A largada do desfile está prevista para a partir das nove horas e percorrerá a pista sentido Ponte Parque de Exposições da Via Chico Mendes, que permanecerá interditada até as 14 horas. O evento de manifestação popular é realizado principalmente pelo segmento agropecuário, que mobiliza um grande público e integra todos os segmentos da produção acriana. E com aquela recomendação sempre, de as pessoas virem com o espírito de se divertir, as pessoas que vêm para assistir não vão poder colocar seus carros ao longo da Cavalgada e estacionem seus carros nas ruas adjacentes, para poder justamente evitar um tumulto no trânsito. Participarão do desfile somente veículos credenciados, carretas e caminhões. Os cavaleiros e amazonas deverão concentrar-se ao longo do calçadão da Gameleira e poderão acompanhar suas respectivas comitivas a partir do início do desfile. Todas as comitivas inscritas na Cavalgada estarão concorrendo às diversas categorias do concurso. Eu quero ouvir o grito da galera, safateia e bate palma, quebra tudo por paixão.